Pegou Oh Isso é tiro Aí errei Acertei Continua G Toma tiro Errei Nossa, ia ser foda se acertasse Double kill Double kill Velho Lindo, lindo, lindo Ih, eu fui ultrapassado É muita habilidade É muita habilidade Tomou Ah, mano, o pai é muito habilidade Não, não, não Não, não O pai tá on Quase deu Calma, eu matei Gente, é muito tiro Calma, 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 calma Calma, calma, calma Nossa senhora Nossa senhora Ah, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Oh! É só vir pra cá. É só vir pra cá. Tá matando. Ó o outro lá. Ah tá jogo, eu dei dano e não morreu. Calma, eu tô vivo, eu tô vivo. Acertei, matei. Foi um. Atropelei. Peguei a mãe. Peguei a mãe. Foi outro. Ah moleque. Calculado. 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 Quando eu vi já é. Eu preciso chegar. Calma, calma. Ele chega, ele chega vivo. Eu chego vivo. Eu chego vivo. Eu chego vivo. Cheguei vivo. Tá, eu posso explodir. Eu cheguei vivo. Eu explodi no ar. Ah, meu rival. Como você está? Está pra trás. Não me surpreende. Mitada? Isso é mitada, gente? Só mitada. Mitadinha. Eita, porra. As vezes nem amassou. Calma, eu passei. Isso que importa. Ou não. Eu pensei que... Tá. Ah, tá, velho. Eu fui mais no canto ainda pra escapar. Ah, não. Bot. Oh, gente. Isso aí foi bonito. Calma, eu não posso ir pro giro, velho. Eu tô muito longe. É só falar, né? O desgraça do jogo, velho. Uh. 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 Não, não, não. Não é habilidade. Passei. É só falar que é impossível que eu passe. Calma, 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 calma. Não, jogou. Mas o teu áudio tá um pouco ruim. Tipo agora. Pô, cabrita. Pô, cabrita. É o teu brinco. Nossa, o cara trepou em mim, velho. Tá porra. Ih, eu vou dar cara, cara, como é louco. Cara, cara. Oh, oh. Tá. Isso foi foda. Foi foda. Só que eu não voltei Cara, cara Mano Então tá Se for assim, velho, tô feliz Ah No Gente, não Habilidade, habilidade Sai, sai Filha da puta Não é uma corrida que existe muita habilidade É uma corrida que mais exige Sorte Mas é uma corrida pra diferenciar Uma corrida pra rir Por conta das loucuras que os moders Podem fazer Tamo aqui com o meu sultã, sultantinho Nosso subar, subarinho Ih, meu Deus Peguei, foda-se, peguei Eu achei que dava pra passar no lado Ai, sultão Que é o subar, subarinho Lancer, lancer, tin Puta merda, calma Calma, calma Passou 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 Mudou Passou 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 Morri só bora não tem que ir com rápido tem que isso é habilidade isso é habilidade ou sorte óbvio que foi sorte mas ó habilidade óbvio que foi sorte óbvio que foi sorte